E cabe a cada um que está diante de uma coisa e diante de outra fazer a própria síntese, ver o que ele precisa no campo do desenvolvimento da mente ou o que ele precisa para se concentrar mais no desenvolvimento do coração, do sacrifício e da devoção. Mas nós precisamos fazer a síntese destas coisas. Então você tem que unir as duas coisas, tem que juntar as duas informações, reunir os dois conhecimentos, que é para você fazer um desenvolvimento ordenado. Não abandonar o desenvolvimento do coração, se ele ainda não está pronto, e também não transcurar o desenvolvimento mental só porque você está cuidando do coração. Estas duas coisas vão bem juntas. Estas duas coisas são muito unidas e nós podemos tratar dos dois planos, podemos fazer os dois trabalhos ao mesmo tempo, simultaneamente, um ajudando o outro. Isto porque no homem novo não vai haver tanta diferença entre mente e coração. Isto tende a ir se fundindo. Numa certa expansão de consciência, isto se funde e isto é um outro homem. Isto é uma outra capacidade de ser com isto fundido, com isto reunido. Então nós vamos nos preparando para unir essas coisas.